Achei-o um bocadinho estranho hoje, está bem mesmo? Mais ou menos. O que é que se passa? É que estou cansado das pessoas. Está farto desta gente? De todos mesmo, mas não há um que se escape. A Barbosa e o António que forçam muito as brincadeiras, já cheguei a ver olharem para as câmeras e fazerem certas coisas, esforçam muito isso. É a Débora pelas razões óbvias que já sabemos da Débora, da personalidade dela. O Bruno que é muito negativo, está sempre a ver as partes negativas a toda hora e parece que as energias depois vêm para mim negativas, não percebo. Aquilo que safa se calhar mais até o ruído, que consigo ter conversas mais softs, mais descontraídas e não preciso estar sempre a falar e a pensar que estou no Big Brother. Eu nunca estive num ambiente em que me sentisse inferior e neste momento não me senti um bocado assim pelas razões que estão a acontecer aqui. É cansado, Bico. Não vou desistir, mas estou farto disto. Não vejo a hora de sair daqui, Bico. Estou obviamente contente. É uma coisa que eu queria muito desde que chegasse aqui. Era o meu principal objetivo, além de ganhar o prémio. Mas estou cansado, estou cansado das pessoas que estão aqui. Eu ontem tentei dormir, não conseguia. Fiquei às voltas na cama até às estantas a tentar dormir, a tentar dormir. Eu tento ter memórias lá de fora, tento lembrar-me dos meus pais, eu nem isso consigo fazer, não consigo me lembrar, nem tenho na cabeça o que é que será depois disto, como é que vai ser a minha vida. Eu não consigo imaginar, não tenho imaginação, não tenho nada. Eu tenho certeza. Obrigado.